A Série B do Brasileiro chega à 36ª rodada com possibilidade de primeiras definições. Três times já podem conquistar o acesso, enquanto três correm riscos de ter o rebaixamento sacramentado. A rodada começa neste sábado com três jogos e vai até terça-feira. Vamos falar sobre a Série B neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. É, galera, a Série B está pegando fogo como nunca, hein? E realmente, Santos, Novo Horizontino e Mirassol podem garantir o acesso já nesta rodada. Vai depender muito dos resultados, principalmente do esporte, claro, e do Ceará, né? O resultado do Ceará é que sim pode determinar o acesso de algum desses três clubes, caso vençam nesta rodada. E a gente vai ver isso a partir de agora. Acessos. Santos, primeiro colocado, 65 pontos. Se venceu o Coritiba fora de casa, sobe, independentemente dos outros resultados. Se empatar ou perder, sobe. Se o Ceará não ganhar do Botafogo de São Paulo. Novo Horizontino, segundo colocado, 63 pontos. Se vencer o Operário em casa, sobe. Se o Ceará não ganhar do Botafogo de São Paulo, o esporte, perder para a Chapecoense. Se empatar, sobe. Se o Ceará perder para o Botafogo de São Paulo. Mirassol, terceiro colocado, 62 pontos. Se vencer o Havaí, sobe. Se o Ceará não ganhar do Botafogo de São Paulo. É, meu amigo, vocês viram que o Santos basta vencer, né? Se o Santos vencer nesta rodada, já estará na primeira divisão. Já Novo Horizontino e Mirassol vão depender aí dos resultados, principalmente do Ceará, né? Claro, além de que eles têm que ganhar e talvez com o empate também possa subir, como vocês viram aí, né? Agora vamos ver a turma que corre o risco de ir para a terceira divisão. Guarani, vigésimo colocado, 31 pontos. Se perder ou empatar com o Amazonas, cai, independente dos resultados. Se vencer, cai se CRB vencer Goiás ou Ponte Preta ganhar do Vila Nova e Chapecoense pontuar contra esporte ou se CRB e Ponte Preta vencerem. Por isso, pode entrar em campo já rebaixado na terça-feira, uma vez que CRB joga no sábado, esporte no domingo e Ponte Preta na segunda-feira. Brusque, décimo nono colocado, 33 pontos. Se perder para o Paissandu, cai, independente dos resultados. Se empatar, cai. Se CRB empatar com Goiás ou Ponte vencer o Vila Nova. Se ganhar, cai. Se o Botafogo de São Paulo pontuar contra o Ceará, além de CRB e Chapecoense vencerem Goiás e esporte, respectivamente. Ituano, décimo oitavo colocado, 34 pontos. Se perder para o América Mineiro, cai se duas dessas situações ocorrerem. Chapecoense pontuar contra esporte, vitória do CRB contra o Goiás e Ponte Preta diante do Vila Nova. Se empatar, cai. Se Chapecoense e CRB vencerem esporte, e aí o outro time, eles se equivocaram aqui, colocaram o CRB novamente, mas seria o adversário do CRB, que no momento que eu estou gravando aqui o vídeo, eu não lembro quem é, tá? Então, a última informação diz, se empatar, cai. Se Chapecoense vencer o esporte e CRB vencer o seu adversário. Realmente, eu não lembro aqui com quem é que o CRB irá jogar, tá? E foi um erro da matéria do Globosport.com. E os jogos desta rodada serão os seguintes, sábado, dia 9 de novembro, às 17h, Novo Horizontino e Operário, Havaí, Mirassol e CRB e Goiás. Aí tá, gente, Goiás. Goiás será o adversário do CRB, tá? Domingo, dia 10 de novembro, 18h30, Esporte e Chapecoense. Segunda-feira, dia 11 de novembro, às 18h30, Vila Nova e Ponte Preta. E às 21h, Coritiba-Santos, Paissandu e Brusque. E na terça-feira, dia 12, aí mais o erro da galera do GE, né? É 12h11, gente. Pelo amor de Deus. Vocês não revisam, não, é? A matéria, vocês escrevem a matéria e não revisam, não, é? Pelo amor de Deus, velho. Pô, sinceramente. Enfim, terça-feira, dia 12 de novembro, às 19h, América Mineira e Ituano. E às 21h, Guarani-Amazonas e Botafogo de São Paulo e Ceará. Confira agora as chances de acesso e riscos de rebaixamento. Disputa para subir. O Santos tem 99,88%, Novo Horizontino 96%, Mirassol 94%, Esporte 70%, Ceará 35%, Goiás 2,53%, Operário 0,15%, Vila Nova 0,11% e América Mineiro 0,18%. Já a luta contra a Degola, você tem o Guarani com 99,80% de rebaixamento. Seguidos pelo Brusque 98%, Ituano 93%, Ponte Preta 48%, CRB 31%, Chapecoense 24%, Botafogo de São Paulo 3,63% e o Paissandu quase sem risco nenhum, com 0,64%. Claro que as porcentagens não são assim como eu falei. Por exemplo, o Novo Horizontino tem 96,69%, o Goiás tem 2,53%, o Esporte tem 70,28%. Aí eu fui só dando uma arredondada, sabe? Para que você tenha mais ou menos uma noção das porcentagens de acesso para a primeira divisão e de rebaixamento, no caso, descenso para a terceira divisão. Agora, gente, eu quero saber a tua opinião, tá? Será que o jogo do Ceará será determinante para, nesta rodada, a gente ter o acesso do Santos? Que basta ganhar para subir, independente do Ceará ou do Esporte, mas do Novo Horizontino e do Mirassol? Porque, assim, infelizmente o Esporte, mesmo vencendo nessa rodada, ainda não garante o acesso. Tem que vencer nessa rodada e vencer na próxima, claro. Dependendo aí também, se não me engano, do resultado do Ceará. Porque se o Esporte vencer nessa e o Ceará vencer, continua um na briga os dois. Aí o Esporte tem que vencer na outra. O ideal seria o Ceará tropeçar agora ou na próxima rodada. Um empatezinho já, um empate do Ceará agora e duas vitórias do Esporte, já tira o Ceará da Série A. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Senão, nós vamos ter que ir para a Ilha do Retiro contra o Santos, torando o aço. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho